Bom dia, amigos. Maurício Menezes, presidente do Instituto PAI. Estamos aqui na praia. Há 22 anos atrás, nós assistíamos aqui aquele voo dos gansos. Os patinhos que vão na direção das ilhas. Aquele voo em V, aquele time unido, e que era referência em todos os congressos de qualidade. Estão eles aí voando em V, em bando, unidos. E naquela época, Demen trazia, através do Vicente Falcone, para as empresas do Brasil, a qualidade total. Aquela qualidade mais tecnicista, criada por uma era de produtos, muito forte em planejamento, processo, resultados, desenvolvimento do ser humano. Muito falado naquela época do 5S japonês. O mundo mudou muito. O final do milênio trouxe muitas transformações. E a natureza mostrou que teria que ser cuidada como forma de sobrevivência dos humanos no terceiro milênio. Ali, em 1992, com a ajuda do Padre João Egge, com a ajuda da qualidade total, com a ajuda da Telerge, da Embratel, iniciou um grande trabalho que hoje é a qualidade natural. Em 22 anos, foi desenvolvida a pedagogia da sustentabilidade, que hoje o Instituto Pai leva a todas as partes do planeta. O nosso sonho é um dia a sociedade planetária estar voando em V, que nem esses gancinhos. Sem limites, sem limites de países, sem religiões em conflito, em litígio, todas as etnias unidas em uma grande sociedade planetária. Esse ano que se finda, 2014, foi um ano muito importante. Foi um ano que, após 21 anos de trabalho, conseguimos materializar e construir a pedagogia da sustentabilidade. Pedagogia essa que, nesse ano, levamos a 10 estados, a 53 secretarias de educação e, inclusive, ao Chile, à Venezuela, à Guiana inglesa. Agora, no final do ano, estivemos em cinco universidades em Santiago, apresentando a Pedagogia da Sostenibilidade. E, com certeza, em 2015, estaremos lá, falando para todo o corpo, docente e discentes, sobre essa pedagogia. 2015 promete ser um ano muito proveitoso. Estaremos iniciando, em janeiro, os seminários de sustentabilidade para o segmento organizacional. Acabamos de pegar o voo do V cruzando o sol. É para esse sol, cliente e cidadão, e para esses peixes, as oportunidades que nós estamos trabalhando há 22 anos. Muito obrigado, feliz ano novo para todos vocês!